Então a gente vai voltar na parte aqui, né? Parte 2, porque acabou o tempo de fazer o vídeo naquele dia. Eu tive que trabalhar, voltei cansada, não terminei de gravar e agora que eu vou terminar de gravar aqui pra vocês, tá? Então a gente vai voltar de onde a gente parou. Nós paramos no... Como você está se sentindo com tudo isso? Porque ela acabou de lançar um álbum e já virou os mais vendidos do ano. Então tudo que está acontecendo está sendo muito, muita coisa. É animador, te dá esse sentimento de animação. O freaking tem vários significados e um deles é surtar. Tá surtando? E aí ela fala aqui. Então vamos escutar essa parte aqui onde ela fala isso. Então quando a gente está falando em inglês, a gente não vai falar palavra por palavra certinho. A gente vai conectar esses sons porque eles têm que soar fluido, né? Então a gente não vai falar As pessoas acham que pra falar inglês e falar rápido, né? Você tem que falar Não. Mas é sobre a contração e como você está conectando um som de uma palavra com a outra. Eu não vou falar E aí no M em inglês nós vamos fechar os nossos lábios. Porque em português a gente não fecha o lábio na hora de falar o M. Vou pensar uma palavra que termina com M aqui. Amém. Não, é... Amém é N, né? Ai, Jesus. Qual a palavra que termina com M? Vamos pisando aqui no Google. Palavras que terminam... Ah, terminam. Com M. Terminam. Tá vendo? A gente não fecha o lábio. Terminam. Mas em inglês a gente fecha. I'm cream. Brasileiros têm muita dificuldade na hora de fechar o lábio, na hora de falar o M em inglês. Fecha o lábio. I'm. E aí como já está fechado, a gente já dá início ao próximo som, que é o som do B. I'm beside myself. Really. Esse really enfatizando o quanto que ela está, assim, nas nuvens, né? Então esse I'm beside myself... Sempre que eu vejo essas palavras e essas frases em inglês, eu tento visualizar o que ela está falando. Então é tão animador, tão surreal, que parece que a gente sai do nosso corpo e fica do ladinho aqui. Então I'm beside myself. Tô tão feliz que a minha alma saiu do meu corpo e tá aqui do meu lado. Mais ou menos assim. It's a concept record. Vamos ver o que ela falou aqui. Yeah, it's actually, it's a concept record, but it's my first directly autobiographical album in a while, because the last album that I put out was a re-record of my album Red. So that has some space. You know, I wrote that stuff a decade ago. Folklore and Evermore, I was, it was like story time. It was like mythology. Like, I'm creating a character. They went and did this and felt this way. So I'm feeling like, I'm feeling very overwhelmed by the fans' love for the record. I'm also feeling like very soft and fragile. Ela falou muita coisa. Então ela começou, it's a concept record, first directly autobiographical album in a while. Então vamos pegar essa primeira sentença aqui e estudar ela. Então quando a gente começa numa frase, tem que ter aí um sujeito. E quando não tem um sujeito, a gente coloca o it. Então ela fala do álbum dela. Então em vez de falar the album ou this record, ela colocou it's a concept record. E aí a palavra record pode ser verbo e pode ser substantivo. E ela muda de pronúncia se for verbo ou substantivo. Então record é gravar e record é o CD dela, né? E o que seria esse concept record? É um álbum muito importante pra ela. Então vou ler aqui pra vocês o significado que eu achei em inglês, tá? It's an album whose tracks hold a larger purpose or meaning collectively than they do individually. Então eles têm um propósito maior coletivamente do que individualmente. Então as músicas em coletivo, elas formam uma história. Então it's a concept record. First directly autobiographical. Então primeiro, e ela colocou directly, que aqui é um substantivo. Então a gente pega a palavra direct e coloca directly, substantivo. Diretamente, né? Uma autobiografia, então diretamente da vida dela. In a while. Por quê? Porque ela vai falar aqui que nos últimos álbuns dela não foram autobiografias. Se você conhece o Swift, ela escreve todas as músicas dela sobre ela mesma. Porém os últimos álbuns não foram sobre ela. Então ela vai falar sobre isso, ó. Because. Então ela vai explicar o que ela acabou de falar. E esse in a while significa por um tempo. Então é o primeiro de muito tempo. Faz muito tempo que eu não faço isso. Então, concept record. First directly autobiographical album in a while. E ela tira essa respiração, né? Because. Então, in a while. Because the last album that I put out was a re-record. Porque o último álbum que eu coloquei aí no mundo. Então, I put out there. Que eu liberei, que eu disponibilizei pro mundo. Foi um re-record. E esse re é uma coisa que a gente faz de novo, né? Então em vez de falar again, eu posso colocar o re. Por exemplo, ah, eu vou ensinar de novo. Eu vou re-ensinar. Então esse re, I'm gonna re-teach. I'm going to re-record. Então ela falou record and record. Olha que legal. Ela falou os dois numa fala. Então record, substantivo. E record, verbo de gravar. Então eu regravei o meu álbum chamado Red. So that has some space. Então aquilo, isso tem um espaço de tempo entre isso, né? Então, da minha autobiografia. Aí eu fiz esse álbum, regravei o álbum Red. Aí ela colocou aqui o You Know. Sabe? Sabe aquele nosso Sabe? Ah, tá chovendo. Sabe? É esse You Know. Então não é que ela tá perguntando, ah, você sabe? Não, não é sobre ele saber ou não. É o nosso Sabe de, tipo assim, será que é uma gíria? Posso falar que é gíria? I wrote that stuff a decade ago. Então eu escrevi e aí Stuff. Muitas pessoas aprendem a falar Stuff porque é a coisa do português. Sempre que você não sabe uma palavra que você colocar ali, você coloca a palavra coisa. Sabe aquela coisa? Pega aquela coisa ali pra mim. Mesma coisa com Stuff. Ah, é alguma coisa assim. O que é essa Stuff? Eu fiz muita coisa. E Stuff é o coisa. Mas eu não preciso estar até na pronunciação de Stuff. Em inglês, se a palavra começa com o S, a gente não vai adicionar um som de vocal na frente do S. A gente não vai falar Estuff porque em português a gente faz isso, mas em inglês não. Stuff. Como uma cobra, ssssss, stuff. E Stuff é plural e singular. A gente não vai falar Stuffs. Stuffs. Se é Stuff, é sempre Stuff. Singular ou plural. Então eu escrevi essa coisa, essas coisas, há uma década. Esse A, H-A, de haver tempo, seria esse ago. A década ago. Folklore and Evermore, que são os dois álbuns bem famosos que ela lançou ultimamente. Que ela lançou nos dois últimos anos. It was like a story time. Como se fosse uma story time. Se eu falo assim, ah, it's story time. Eu vou pegar um livro aqui e vou contar uma história pra vocês. Então, it was a story time. Ela contou uma história através desses dois álbuns. It was mythology. Como que é mythology em português? Mitologia. É uma mitologia. Like I'm creating a character. Como se eu estivesse criando um personagem. Então, personagem character. Character. They went and did this and felt this way. Então, eles foram e fizeram isso. O verbo did pode ser auxiliar e pode ser verbo de fazer. E fizeram isso. E sentiram-se desse jeito. Então, this way, desse jeito. Se sentiram assim. Se sentiram desse jeito. So, I'm feeling very overwhelmed. Quando você se sente overwhelmed. Você se sente cheio de muitos sentimentos. É como se tudo fosse muito. Sobrecarregador. Então, eu estou me sentindo muito sobrecarregada. By the fans love. Pelo amor dos fãs. Então, o amor é de quem? É dos fãs. For the record. Então, by the fans love for the record. Então, me sentindo com esses muitos sentimentos. Não sobrecarregada nesse sentido. Mas com muitos sentimentos. Pelo amor dos fãs desse álbum. Desse CD. And I'm also feeling like very soft. Mas eu também. Então, esse also seria o too. Eu também. Mas eu também estou me sentindo bem soft. E o soft traduz para português como macio, mole. Mas quando ela fala isso. Ela não está falando sobre ser mole, né? Estou me sentindo muito mole. Não. É como se amaciasse o amor dos fãs por esse álbum. Amaciasse ela. Deixasse ela se sentindo feliz. Leve. Então, soft. I'm also feeling very soft. E ela continua. Fragile or fragile. Tem essas duas pronúncias. Vamos ouvir de novo ela falando? Yes. So, I'm feeling like... I'm feeling very overwhelmed by the fans' love for the record. I'm also feeling like very soft and fragile. Fragile or fragile. Vamos ouvir agora a segunda parte. So, it's everything. The two can exist at once. But the fact that the fans have done this, like the... The breaking of the records and the... And the going out to the stores and getting it. Ok. Se você não entendeu, a gente vai entender isso aqui agora. Então, aqui, ó. The two can't exist at once. The two, the two feelings, né? Os dois sentimentos não podem existir ao mesmo tempo. At once. But the fact... Mas o fato dos fãs terem feito isso. Então, have done this. Terem feito isso. The breaking of the records. Então, o breaking é quebrar, mas não o sentido literal de pegar o CD dela e quebrar. Mas terem comprado tanto que virou esse big hit. Superou aí as vendas do ano. Então, the breaking of the records. And the going out to the stores. Então, ir nas lojas. Esse going out. Sair de casa, né? Going out to the stores. Então, se eu vou e vou pra algum lugar, eu preciso da minha proposição to aqui. To. You go to somewhere. And getting it. E esse get tem vários significados. Pode ser ter, receber. Não ter, né? Mas receber, pegar, ganhar. Ou comprar. Então, esse getting it é o comprar. Ter comprado o álbum. You know, sabe? O que mais que ela falou? It's like, you know, I'm 32. So, we're considered geriatric pop stars. Então, ela falou. Eu tenho 32 anos. Nós somos considerados pop stars geriátricos. Pop stars velhos. Porque nessa indústria, eu acho que os cantores, né? Quando eles vão em violência, eles começam a ser velhos pop stars. E muitos deles morrem. A carreira morre após um certo tempo. A Madonna, por exemplo. Ela é famosa por conta das músicas antigas dela. Mas a gente não ouve tanta música mais nova da Madonna. Que fazem tanto sucesso. Então, isso que ela quer dizer. They start trying to put us out to pasture at age 25. I'm just happy to be here. Oh, no, no, no. E aí, ele fala assim, ó. No, I don't think so. Então, eu não acho isso. I not think so. É incorreto. I don't think so. Eu não acho isso. They start trying to put us out to pasture at age 25. Put someone out to pasture. Então, they, as pessoas, né? They start trying. Eles começam a tentar a fazer a gente se aposentar. Então, put someone out to pasture é forçar alguém a se aposentar. Com 25 anos. Então, with 25 years. Não. At age 25. O que é muito mais formal, né? With 25 or being 25. At age 25. I'm just happy to be here. Eu apenas estou feliz de estar aqui. Porque ela tá com 32. Então, se eles estão tentando fazer as pessoas se aposentarem com 25, ela tá feliz de estar aqui ainda. É isso que ela tá falando. E aí, ele vai falar assim, You're just getting started, bud. E ele fala muito essa palavra, bud. Prata atenção. Então, ele falou assim, You're just getting started, buddy. E esse buddy, eu já falei em vídeos anteriores, né? Amigo. É uma forma mais íntima, mais carinhosa de chamar amigo. E não carinhosa, mas também eu acho informal, né? A gente chama nossos coleguinhas, crianças, buddy. Então, colegas, amigos, buddies. You're just getting started, você tá apenas começando. Então, você está apenas começando. You're just getting started. É assim que a gente vai construir a frase. You're just getting started, que é bem diferente do português. Você só está começando. Começando seria esse ing. Mas aqui, o getting é o que tem ing. Você está apenas começando. E o buddy. Vamos ver o que ele começa a falar aqui. You said a lot of this album is made out of 13 stories, 13 sleepless nights throughout your life. Yeah. Is it tough? I mean, I don't know how you do it. Do you just get up and go, in the middle of your sleep? Or, you know, record something on your phone or jot something down, like, this is something, I don't even know if it's good, I'm blurting it out. Or do you go like, oh, this has got a good hook. Então, ele falou assim, oh, you said a lot of this. Você falou que muito, muito desse álbum, né? Então, muitas das canções desse álbum foram feitas. Então, made out of ser feito de algo. Were made out of 13 stories. Três histórias, 13. Então, quando a gente vai falar essas palavras, né? 14, 15, 16. Muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? No inglês, as sílabas, elas têm duração diferentes. Uma coisa que eu estou aprendendo na minha speech therapy. Não aprendendo, né? Mas praticando. Porque eu sei disso, mas falar é difícil. Então, 13, o ther, ele é mais rápido. Thirteen, thirteen. O teen, ele se prolonga mais, é mais alto. Thirteen. Então, you said a lot of this album is made out of 13 stories. Thirteen sleepless nights throughout your life. Então, foram feitas de trezes sleepless. Quando a gente tem esse sufixo less, a gente está tirando, é a falta. Então, treze nights que ela... Treze nights. Treze noites que ela não dormiu. Throughout. Então, com duração, né? Pela vida dela. Your life. Sua vida. It's tough. I mean... O tough é difícil. Então, it's difficult. It's tough. It's tough. I mean... Quero dizer. Então, I mean... Eu quero dizer... I don't know how you do it. Eu não sei como que você faz. I don't know how. Eu não sei como. You do it. Você faz. You just get up and go in the middle of your sleep. Você apenas se levanta. Então, get up. Porque acordar e get up é diferente. Você wake up. Acorda. Mas levantar da cama é outro... Outros quinhentos, né? Então, you get up and go in the middle of your sleep. Você se levanta no meio aí do seu sono. Or you record something on your phone. Então, você grava algo no seu celular. E quando a gente tá falando de eletrônicos, a preposição que a gente vai utilizar em inglês é o on. Record something on your phone. Or you draw something there. Então, você desenha algo ali. Então, draw. E esse o. Draw something there. And then you go like. Aí você vai, tipo... Esse and then e aí. Então, isso acontece. E aí? Isso acontece. Esse e aí de falar ordem de acontecimentos é o then. You go like. Você vai como... Pensa como... Fala como... Esse go pode se traduzir pra diferentes coisas em diferentes contextos. This is something. Isso é algo. I don't even know if it's good. Eu ainda não sei se é bom. I'm blurting it out. E o blurting it out é quando você fala algo sem colocar muito pensamento, sem pensar muito. Então, to blur something out é falar algo sem pensar. Blurting it out. Ou do you do, like, this got a good hook. Então, ou você faz isso, ou você vai e fala, isso tem um bom gancho. Esse hook é um gancho. Então, isso que ele falou. Agora vamos ver o que ela fala. Ou você vai, oh, this has got a good hook. Eu kind of do all of that. Eu amo writing songs, poems, stories, scripts. Eu amo writing those things, porque há uma parte de isso que eu não sei muito entender como é que vem a fruition. Há algo que é tão misterioso sobre writing. Mas eu foundo que o mais eu write, o mais eu keep writing. I don't know what's been going on, but in the last six or seven years, I've just been constantly making things, and the more things I make, the happier I am. Yeah. So I've just continued to do it. Yeah. I'm just happy you guys like that. No, we love it. So yeah, some of them, sometimes it feels completely involuntary. Sometimes like you're, you're... Ela fala, I kind of do all of that, writing songs and poems, stories, scripts. I love writing those things. Então, ela fala aqui sobre o amor dela. Então, I kind of, I kind of. Eu meio que, esse meio, né? Eu meio que faço tudo isso, do all of that. I love writing songs. Eu amo escrever músicas. E aí tem uma diferença de músicas e canções. Os songs, eles têm voz, eles têm letra. E as canções, elas têm apenas a melodia. Então, music, não. Ela escreve songs. Então, I love writing songs. E o verbo love tem um padrão. Sempre que você utiliza o verbo love, like... Depois dele, o verbo tem que estar no to infinitive ou no ing. E o mais comum é a ing, porque o ing é expressa sem condições. Eu gosto porque eu gosto. Não tem uma condição pra gostar daquilo. Eu posso falar que eu gosto de sorvete apenas quando tem, quando é verão, ou quando tá calor. Essa é a minha condição. I love to eat ice cream when it's summer. Mas se eu não tenho condição pra algo, eu vou utilizar o ing. Eu gosto no geral. I love eating ice cream. Então, I love writing songs. Não tem nenhuma condição pra ela amar. And poems. E poemas, histórias e scripts. Scripts são coisas que você vai falar em um vídeo. Então, se eu vou fazer um vídeo aqui pro YouTube, eu escrevo meu script, né? As coisas que eu vou falar. I love writing those things. Eu amo escrever essas coisas. Because there's a part of it that I don't quite understand. Esse quite, ele é bem formal. Eu adoro utilizar quite também. I don't quite understand. Eu não compreendo muito. How it comes to fruition. Como tudo é... Como ele se forma, né? Então, it comes to... É esse formação de resultado. Se formar pra ter um resultado. It comes to fruition. E esse fruition, como quando você tem um projeto ou um plano, e ele é realizado, ele é finalizado. Então, tem uma parte que eu não compreendo muito sobre como tudo vem, se realiza e finaliza. There's something so mysterious about writing. Tem algo tão misterioso sobre escrever. Sempre que a gente tem uma preposição em inglês, o próximo verbo tem que estar no ING. Então, about writing. But I found that the more I write... Então, eu descobri... Eu posso falar I discovered, o que não é tão comum, mas I found, no sentido de eu descobri, é mais comum. Então, I found... E aí, tá no passado, porque o verbo no presente é find, mas no passado é found. Então, I found that the more I write... Então, quanto mais eu escrevo, the more I write... The more I keep writing... Quanto mais eu escrevo, mais eu continuo escrevendo. I don't know what's been going on. Eu não sei o que está acontecendo. Então, going on, a estar acontecendo. But in the last six or seven years... Mas nos últimos seis ou sete anos... I've just been constantly making things. Eu tenho feito coisas constantemente. Então, things também podem ser coisas. E eu não posso utilizar, às vezes, stuff and things interchangeably. Eu tenho contextos diferentes. O things também são coisas. Então, ela falou assim... Nos últimos seis ou sete anos, eu tenho feito coisas constantemente. And the more things I make... Quanto mais coisas eu faço, the happier I am. Então, mais feliz eu fico, eu estou. So, I just continue to do it. Então, eu apenas continuo fazendo. I'm just happy you guys like that. E eu estou apenas feliz que vocês... E aí, o guys, indicando vocês no plural... Like that. Gostam das minhas canções. Das coisas que eu escrevo. E aí, ele falou assim... We love it. Então, ela falou assim... Eu estou apenas feliz que vocês gostam disso. E aí, ele mudou a intensidade de gostar pra amar. A gente ama. Eu não amei tanto esse álbum, né? Mas eu amei os outros álbuns que ela fez. O Folklore and Evermore... I mean, they were super good. E esse meu copo aqui? Eu tenho uma coleção de canecas. E eu fui em Salem. E eu comprei essa caneca tão linda, olha. Das bruxas. Enfim. Aí, ela continua aqui. Sometimes feels completely involuntary. Sometimes it feels completely involuntary. Sometimes, like, your day is completely interrupted by... A hook or a lyric or just a thing on piano or... Sometimes you don't know what the place for it is. going to be, but I just am always reaching for my phone and recording things. And do you know... Sometimes it feels completely involuntary. Algumas vezes, it feels... Parece que é dar esse sentimento. Então, it feels completely involuntary. Parece que é completamente involuntário. Sometimes, like, your day is completely interrupted by a hook. Algumas vezes, parece que o seu dia é completamente interrompido por esse gancho ou uma letra. Então, lyrics são letras. Or just a thing or a piano. Ou apenas alguma coisa no piano. Or, you know, sometimes you don't know what the place for it is going to be. Algumas vezes, você não sabe qual que é o lugar que vai ser. I'm always reaching for my phone. Eu sempre estou tentando alcançar o meu telefone. E não alcançar de, tipo, assim, ah, tá muito lá longe alcançar. Mas reaching pode ser aqui também, tipo, meu telefone tá aqui, né? Parado na mesa. Então, I'm reaching for my phone and recording things. E gravando coisas. E aí, ele falou alguma coisa, peraí. E você sabe, tipo, do you know Mastermind is going to be the 13th track? Ele falou, do you know? E aí, você sabe, mas aqui seria no passado, né? Talvez nesse momento a pergunta seja dele. Tipo assim, nesse momento que você tá fazendo tudo isso daí na sua cabeça, né? As letras, os ganchos e tal. Do you know that Mastermind is going to be the 13th track? Você sabia, você sabe que essa música Mastermind seria o lugar 13º, né? Na lista de músicas? Aí, ela falou, yeah. Aí, ele falou, wow, wow, that's meta. That's meta right there. E esse meta, meta. É tipo assim, pô, tá muito avançada. Então, isso daí, tipo, mano, transcendeu, né? De quanto ela pensa e como ela organiza as músicas dela. E como tudo se encaixa. Então, meta, tipo assim, fora desse universo, né? Então, that's meta, that's meta right there. 13th track? Yeah, yeah. Wow. That's meta, that's meta right there. That is so Mastermind. That is so Mastermind. Então, é muito Mastermind, né? O Mastermind. E aí, eu acho que o vídeo tá muito longo já, tá 45 minutos esse vídeo, gente. 45, nossa, meu Deus, tu vai me matar. Enfim, eu vou parar por aqui. E é isso, gente, muito obrigada por terem assistido. Eu te vejo no próximo vídeo. É isso, se você gostou desse vídeo em português e quer mais vídeos em português e em inglês, me deixa aqui nos comentários. E compartilha com seus amigos, porque não, não é verdade? Enfim, beijão. Tchau, tchau. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí